Atualmente eu sou o Homem de Ferro, mas todo mundo sabe que o meu herói favorito é o Homem-Aranha. E nos filmes do UCM, o Homem de Ferro, ele é meio que o mestre do Homem-Aranha. Então eu quero evoluir de Homem de Ferro para fazer o Aranha-verso. Sim, hoje eu vou fazer o Aranha-verso. E aqui tem vários Homens-Aranhas diferentes. Mas eu quero fazer a Rain Stacey, que é Spider-Grain, o Peter Parker, Miles Morales e o Miguel O'Hara. E também o Homem-Aranha secreto. E eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser esse Homem-Aranha secreto. O primeiro que eu vou fazer, óbvio, que vai ser o Peter Parker. Que atualmente só está faltando para mim 15 de XP. Porém, esse 15 de XP vai ser muito fácil de conseguir. Até porque eu tenho a minha mineradora automática. E aqui dentro desse baú tem vários minérios. Meu Deus, e muitas coisas. Que no caso, eu vou pegar esse Super Tinhor, o Super Lead e o Super Silver. Na real, eu vou pegar tudo que é super, galera. E vou levar para esquentar aqui na minha casa. E desse jeito, eu vou ganhar muito XP. E eu já consegui chegar no 16 de XP. E agora eu vou comprar o meu primeiro Homem-Aranha. Já até deixei esse pendrive vermelho separado. Para colocar todos os Homens-Aranhas aqui. Pronto. E para fazer o Peter Parker, falta apenas do Trigger. Já era. E eu vou esperar o Peter Parker ficar pronto. Mas eu estou ouvindo um barulho meio esquisito aqui fora. Eu estou com medo de ser atacado. Até porque recentemente, os heróis e os vilões tramaram uma batalha. E a gente deu um cacete neles. Mas como o tema é Homem-Aranha, eu vou pegar minha armadura do Spider Ghost. E vou ficar usando isso. Porque é um poder de uma entidade. E o meu Peter Parker ficou pronto, galera. Vamos testar os poderes dele. Se liga, deu virando o meu herói favorito. Isso aqui é bem da hora. Porque se eu apertar R, eu posso escolher o tipo de lançador de teia que eu vou usar. Com o Y, eu uso o impulso de teia, que é esse daqui. E com esse botão, eu posso grudar nas coisas. Tipo assim. E vai. Toma. Olha que da hora, galera. Ai. E eu também tenho uns pulinhos muito massa. Olha aí. Toma, cambalhota. É muito bom ser o Homem-Aranha, cara. O segundo Homem-Aranha que eu quero fazer é o Miles Morales. E a única coisa que me falta é 15 de XP também. Mas eu acho que eu já vou conseguir esses 15 de XP aqui rapidinho. Só pegando esses minérios. E vou fazer o Miles Morales. E vamos colocar ele no meu pendrive-aranha. Não, meu Spider Driver. Essa foi boa. Essa foi boa. O Peaster custa 49 tutridio. E o Miles custa 40. Então ele é um pouco mais barato. E eu acho que eu não tenho mais tutridio, galera. Eu vou ver se algum dos meus amigos tem. Você tá me chamando? Ah, sim. O que foi, mano? É, deixa eu te perguntar uma coisa, mano. Por acaso, essa sua mineradora aí, ela também consegue minerar estes itens aqui? Ou se não, aquele tutridium? O tutridium ela consegue. Agora, o irinecente eu acho um pouco mais difícil, cara. É, até porque é um item craftável, né? Então precisa de um e de outro item também. É verdade. É bem lembrado. Mas você tem alguns tutridiums aí pra emprestar? Ou como que tá difícil aí? Ai, cara. Você pegou num assunto complicado e delicado. Tá porque eu falei que é um assunto delicado e complicado? Porque eu estava pensando em ir na sua casa pedir tutridium. Mano, depois vamos fazer uma batalha treino? Besouro Azul versus Homem-Aranha? Os dois são insetos, eu acho, né? Tipo, araclides, sei lá. É, literalmente. É uma boa, cara. Tá bom, então. Ó, quando eu terminar minhas armaduras, eu te chamo. E eu vou tentar falar com o meu amigo Tessive. Pra ver se ele consegue me arrumar alguns tutridium. Ó, meu parceiro Tessive, você tem alguns tutridiums pra me arrumar, cara? Meu amigo, assim que terminar aqui, o que sobrar tá na tua mão. Isso é se sobrar algum, cara. Essa é a maior dúvida. Então, eu peguei os que estavam lá no baú e acho que acabou. Vamos precisar minerar de novo, hein, mano. Tá acabando os minérios. Eu também, mas eu descobri uma forma que eu vou conseguir mais tutridium do que minerando. Como assim? Ah, aquela máquina não pegou tanto tutridium, não? Não, mas é outra forma, cara. Que tal a gente roubar dos vilões? Cara, isso é uma boa. Eu acho que vai ser difícil de roubar, mas eu vou tentar roubar essa casa. Tá, o Gotei tá fazendo um herói, então ele deve estar bem distraído. Vamos ver aqui. Meu Deus, galera, ele tinha muito tutridium. Eita! Oxi! Quem é esse aqui? Tessive! Tessive, socorro aqui, cara. Crazy, cuidado, Crazy. Calma, calma aí. Eu tô aqui com o Galactos aqui, ô, Crazy. Quem é esse cara tá me roubando na caruda aqui? Ô, Tessive, passei a mão em tudo aqui, cara. Deixa ele, deixa ele. Crazy, calma. Vai, vai, calma. Eu vou tentar, eu vou tentar. Cara, não vou parar. Eu tô congelando, Crazy. Tenta fugir. Tô indo embora, tô indo embora. Valeu, Tessive. Eu consegui dois packs só roubando do Goten, cara. Ah, quem rouba de vilão não é errado, né? Ou vocês acham errado? Comenta aí. E se liga, galera, no Miles Morales sendo feito. Você não é atacado? Cara, eu fui atacado. Eu fui atacado. Alguém tá invisível, com certeza. Eu fui atacado por alguém invisível, vocês viram? Eu não tô ficando doido. É, galera, eu acho que os vilões não tão de brincadeira. Prontinho, o Miles Morales pronto. E, meu Deus, com ele eu fico um pouquinho menor. Eu sei que se eu apertar Shift e eu... Ah, olha aqui, eu consigo me camuflar, galera. Eu também tenho o poder Venom, porque se eu conseguir apertar assim, acho que os dois ao mesmo tempo, eu não sei e eu solto o poder Venom. Ou será que é só dar um soco? Vamos ver. Toma. Nossa! É só dar um soco? O Miles é bem roubado, cara. E a teia, ele tem algumas, galera. Não são muitas, é só duas. E agora vamos fazer o nosso próximo aranha. Que, no caso, vai ser a Spider-Gwen, que eu só preciso de 15 de XP também. Já vou conseguir esse 15 de XP bem rápido. E agora eu vou fazer a Spider-Gwen. E ela custa apenas 40 tutridios. Mas eu vou fazer na minha base secreta, porque aqui tá muito estranho. Vou colocar aqui meu pendrive e fazer a Spider-Gwen. Ah, galera, e minha base teve uma mudança, tá? Como vocês podem estar vendo, a base aumentou, porque o T-Cive fez isso. E esse lado aqui é o meu lado. Então eu já vou aproveitar e vou deixar o Miles aqui. E agora eu posso pegar a minha Spider-Gwen. Ela é muito linda! E meu Deus do céu, cara, eu tô muito bonito! Eu acho que os poderes dela é o mesmo. E se eu não me engano, ela é mais fraquinha. Eu não tô com tanta velocidade que nem o Peter. Tá, ela tem três rajadas de teia e é rosa, bem da hora. Tem a balançada de teia normal. O sensor aranha aqui deixa tudo em câmera lenta. Deixa eu achar algum mob pra testar. Ó, se liga, aqui tem mobs e eu vou deixar tudo em câmera lenta. É, não deu certo porque eles estão presos. Ó, aqui tem uns slimes. Vamos ver se o sensor aranha funciona. É, não tá funcionando não, galera. Eu acho que a Spider-Gwen não tem um sensor aranha tão bom, não. O bom é que eu vou ganhar muito XP derrotando esses slimes aqui. Mas eu achei ela bem fraquinha. Eu acho que eu vou ter que fazer um mais forte e muito hypado. Que é o Homem-Aranha de 2099, que também precisa de 15 XP. Mas é muito fácil conseguir esse XP, né, galera? Vocês já até sabem o processo. Agora eu posso fazer o nosso parceiro Miguel Ohara. E ele custa 46 tutrídio. Ou seja, ele é mais caro do que a Spider-Gwen. E o meu parceiro Miguel Ohara está pronto. Então vamos pegar aqui a armadura do Miguel Ohara. Nossa senhora! Ele tem uma capa! E essa armadura combinou muito comigo. Tá, ele tem alguns lançadores de teia. E também tem isso daqui que é o sensor aranha, que não funciona. Ó, não funciona o sensor aranha. Ah, eu esperava bem mais do Miguel Ohara. Ô, que aí, Crazy? Você tá pronto, mano? Mano, pronto, eu não tô. Eu tô com a armadura do Miguel, mas não é ele que eu quero usar. Não é essa? É qual que você quer usar? Cara, é uma secreta. E eu desafio você a acertar. Ahn... Miles? Não. Não. Espera aí, essa aí é do 2099, né? Sim. Ahn... A do... O do Tom Holland? Aquela... A última que saiu? Cara, você perdeu. Você errou todas as aceitativas que você tinha, cara. Qual que é, então? É um secreto. Ah, não. Ela vem você fazer, sei lá, um Venom da vida. Não, 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 não. O pulo do Miguel Ohara é mais alto. Que isso? Ele plana! Ele plana! Além de ter o pulo mais alto de todas as aranhas, ele plana. Que da hora! Meu Deus. Deixa eu voltar lá pra cima, galera. Eu falei que ia ser rápido, porque minha mineradora tem tutrídio. E vamos ver se ela realmente tem tutrídio. E tem 43 tutrídio. Isso aqui é o suficiente pra eu estar fazendo a minha última armadura. E eu tenho um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu desafio, além de vocês comentarem qual vai ser essa armadura secreta, vocês fazerem um desenho pra aparecer no cantinho dos inscritos dessa armadura. Quem conseguir fazer esse desenho vai ser a pessoa mais épica do mundo e o melhor aranha de todos. Até porque você vai ganhar os poderes da aranha também. Então, se você gosta do Homem-Aranha, eu duvido você fazer isso. E prontinho. Comprei esse Homem-Aranha secreto. E meu Deus, galera. Olha ele ficando pronto. Que épico. Esse Homem-Aranha é muito lindo. E ele ficou pronto, galera. E é óbvio que além da que eu estava falando, é o Porco-Aranha. E eu ganho um Machado Cômico. Cara, eu vou ter que lutar com o Drói. Usando esse herói aqui. Esse é o meu herói secreto. Ah, não. Aham. Eu não acredito que tu fez um Porco-Aranha pra batalhar com o Besouro Azul. É isso mesmo. Ele é muito forte, tá? Olha isso aqui. Olha o barulho. Você só pode estar na cadeira. Como você vai usar isso aí numa luta, velho? Cara, ó. Só pra mostrar pra você. O dano dele, ele dá muito damage, tá, mano? É 94 de damage. 94 com esse toco de árvore? Aham. Que isso, cara? Então, se eu te mostrar aqui o que eu posso fazer, ó, o que você acha que isso aqui dá de dano? Cara, muito. É, exatamente. Você quer fazer esse teste aí, então? Eu quero. Faz aí. Tá, ele é forte, mas o Porco-Aranha tem a regeneração muito alta, Drói. É, mentira. É sério isso? É sério. Você pode ficar me batendo. Eu vou regenerar. Tipo, eu vou bater e regenerar. Bater e regenerar. É isso que tá acontecendo. Meu Deus, cara. Isso aí é muito apelão. Bate em mim pra me ver. Pera aí. Pode bater? Pode, pode. Ó, ele é fortezinho? É, é fortezinho. Tirou pelo menos a metade do meu coração. Ele tirou. Que isso, cara? Como que pode uma armadura desse jeito, um Porco-Aranha, tirar tanto dano assim e regenerar dessa forma, mano? Ele é épico. E olha isso aqui. Eu tenho um lançador de teia também. E eu posso te prender. Por que eu saio daqui? Ah, não. Para, 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 para. Você é louco. Não tô enxergando mais nada já. Ai, foi o mal, Drói. Mas o Porco-Aranha é muito roubado, cara. Você tem o Sentido-Aranha? Que isso? Tenho. Você tá vendo o meu Sentido-Aranha? Tô vendo, tô vendo. Que louro, velho. Isso é muito roubado, Drói. O Herói é roubado, cara. Ó, a gente não precisa nem lutar porque eu já vi que você é forte. Você viu que eu sou forte. Mostra seus poderes antes. Ah, mostro, mostro. Ó, eu tenho essa espadinha aqui, tá ligado? Duas garras aqui que aparecem, ó. Certo. Entendeu? Eu consigo atacar. Daí, no mesmo botão, eu consigo trocar por uma espada, tá ligado? Nossa. Literalmente igual no filme, mano. Nossa, isso tá muito interessante. Só que daí, quando eu desativo, eu consigo ativar, sabe o quê? O quê? O escudo. O escudo? É. Deixa eu ver. O escudo. Não consegue me irritar. Nossa, isso é roubado. E você tem mais poder? É, não. Daí eu consigo só me desvirar. Não. Tá bom. É, gostou, né? Gostou. É da hora, Drói. Ô, Drói. O quê? Olha o rabinho. O rabinho? Ele tem rabo, olha aqui, ó. Olha o rabinho. Meu Deus do céu, cara. Que bonitinho. Bom, Drói. É isso. Boa sorte aí pra você, cara. Obrigado. Nossa, galera, que loucura. Mas eu consegui fazer o aranha-verso aqui no Minecraft. O Minecraft.